Pode-me ter. Aqui está aumentada mais. Uma vespa? É uma vespa. E uma que é meio mais escurinha e a que faz o meu... Ah, essa é a abelha? Essa é a abelha. Pronto. E uns bichinhos que são como uns verminhos e alumeiam na noite, no verão. Como é? Era uma... Nós dizíamos luso. Mas tem outro nome. Não, mas... Mas era isso que nós... Não é que é isso. É isso. Eu sou cumprido. E é isso. Tem uma vez... Porque eles agora são raros. Já não se vêem tanto. Não. Lá na minha terra também não. Na época de São João... Pois, mas é muito raro. É muito raro. Dizem que os... Ares visita, esse tipo de... Ah, aquilo mata. Pois, provavelmente mata tudo. Mata tudo. Mas são bonitos. Mas são bonitos. Este aqui. Este anda no rio, normalmente. Ele é boa. Sim, sim. Este é um... Como? Maria Reza. Há um bicho... A Maria Reza, eu acho que é esta... Esta. Pois, esta é a Maria Reza. A Maria Reza, não é? E esta, com certeza, se conhece. Este é a Joaninha. A Joaninha. Também já há muito pouco. Já não se vê. Não. E este? E este é o... O gafanhoto. O gafanhoto. Pronto. E... Tá, tá, tá. A Maria Reza já está... Os insectos que têm, às vezes, os cães pulam. As pulgas. Pulgas. Pronto. Isto aí. Ai, às vezes, tem muitos. E este? E o caracol. E o caracol. Também é muito lindo. Um é um caracol. E dois são... Caracóis. Caracóis. Ah, tá. Não são caracolas. É por isso que se pergunta. Sim, sim. São caracóis. Sim. Pronto. Caracoles dizem vocês, não? Claro, claro. Aí está. E este que é parecido ao caracol? A lesba. É a lesba. Mas aqui dizia uma lesmia. Lesmia. Ai, eu não... É cobra, não é? É cobra. É o nome geral para elas, não é? É cobra. É uma cobra. Pronto. E esta... Esta anda no rio. Ela coloca uns ovos e depois saem aqueles bichinhos miúdos. Pois, eu os... Eu lembro um bocado. Fora da minha porta não tinha... Não havia estrada e havia ali um saco. E havia uns cabeçalhos. Cabeçalhos. É. Aqueles são os pequeninos que eles têm lá dentro. Os cabeçalhos. Tá. Então, e quais são os pássaros mais comuns que mais se vêm por aqui? Os que é pássaros... Sim. O mel. O mel. Que é aquele preto, não é? O negro. As andorinhas. Aham. Os... Depois há os tradicionais que chegam na primavera como o cuco. Há os mochos. Se sentem à noite piada. E este? Não sei se haverá aqui. Ah. Isto é? Mas já... Não tem. Não me lembro. Ah, tá. Não quer dizer, não conheço o nome. Mas... Então, pronto. Há quem chame pardalho ou pardalho? É, ou pardalho, provavelmente. Pronto. E aquele que tem o peitinho vermelho? Também há. Mas não... Sim, isto há muito. Há quem chame... Aqui, acho que é pisco. Pode ser? Ah, é o pisco? Por vagabundo. Pronto. Pronto. E... Depois. Há um que voa. Voa, mas não é pássaro. Este que está aqui, cabeça para baixo. Ai, o monstro. Pronto. E onde eles colocam os opos, os pássaros, no geral, eles fazem um. Um ninho. Ninho. Pronto. É porque tem quem fale ninho também. Não, ninho. Mas aqui é ninho. Pronto. E este aqui? Este é o pãozinho. É um pãozinho. E dois? Cães. Pronto. Também. E... Há quem fale cães. Mas é cães. Não é? Isso terá muito a ver também com a cultura, com a escolaridade. Também? Também. Aham. Pronto. Não, não sei. Então, não é uma questão de... geográfica, digamos. Não. Não é nesta região falam cães e aqui falam cães. É simplesmente uma questão de... Educação de... De... Para mim... É... Tá. Este é o cão. E o seu parente do monte? Este é o lobo. É o lobo. O... O cão... Ladra. E o lobo? O iva. O iva. O iva. Pronto. E o que é o parente do monte do porquito? O javali. É o javali. E aqui há? Aqui há. E há muitos. Há muitos. E fazem... Fazem. Eu penso que fazem. Eu vejo na internet, vejo enquanto as batidas o javali. Não sei se é aqui nesta... Que há dias. Da hoje vi a via em Lindoso. À beira da barraja. Uhum. Houve uma batida. E aqui... Eu também penso que fazem. E é batida hoje a galinha. Pronto. Então tem esta tradição também. Este é outro animal. E este é a raposa. Talvez... Eu estou mostrando assim e talvez não veja bem. Espera aí. Mais brilho à pantalla. Era... A raposa falou, não é? Uhum. E este é outro. Que às vezes... Esquilo. Não é bem esquilo. É um que mata as galinhas. Que moram assim. Mas... Como é? É uma foinha. Aqui há foinhas. Há doninhas. Qual a diferença? Pois... Eu... A doninha é uma... A doninha anda mais nos rios. Penso. Não sei a lontra. Ah, pode ser. Pode ser. Mas é tudo o mesmo... É tudo o mesmo tipo. Que vive a mesma família. Até lá. Até pronto.